Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente entre dois veículos na BR-418 em Teoflotone. Essa é outra rodoviazinha também, né? A gente não pode falar certas palavras aqui, mas é excumungada, falei. A ocorrência aconteceu quase 20 quilômetros antes de chegar na cidade. Na versão do motorista do veículo maior, ele trafegava o sentido Teoflotone a Carlos Chagas, onde na curva ele então percebeu que o carro de passeio estava invadindo a contramão e não teve como desviar. O condutor sofreu uma fratura no pulso esquerdo e foi levado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Dr. Raimundo Gobira. O outro motorista teve um corte na cabeça e ficou inconsciente, né? É vida pancada, naturalmente, né? Ele foi levado para o Hospital Santa Rosália, 418 é outra também. E nós estamos falando de veículos que, como o Fantoni falou há pouco no outro caso, de veículos que têm um sistema de segurança e de proteção, né? Airbag, aquele sensor de frenagem automática, né? Para diminuir a velocidade diante de um veículo. Estabilidade nos veículos, são mais estáveis. Como o Fantoni falou há pouco, são programados para se desmontar, né? Para que a força da gravidade, ela seja diluída e não venha um impacto todo para o condutor ou ocupante do veículo. Mas está aí, ó. Só que os veículos ficam potentes também, né? E não sei se foi esse caso aí, vez ou outra a gente acelera um pouco, além da conta, né? No dia desse eu estava olhando as placas de sinalização, por vezes a gente está com a velocidade quase que 40% a 50% a mais do permitido no local. Faça um teste você que é condutor. Começa a vigiar você mesmo dentro do carro para você ver. Ah, não tem nem, não está dando nem barulho ainda. É, mas cuidado com a velocidade. Cuidado. Não tem nem barulho ainda.